Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Ver se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco? E na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então? Pra que o desespero então? Dessa luta Então despreocupa Então despreocupa Ver se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender Se a tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balaça e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Ver se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Tá bom O que é isso?